Espírito Quero te adorar em verdade Quero te louvar e buscar o teu querer A cada passo meu Pra que a vida possa, enfim, sentido achar Buscar primeiro o reino de Deus É deixá-lo controlar Cada espaço do viver Todas as coisas Ele vai acrescentar Se o deixarmos revelar Para nós o seu poder Em Espírito Quero te adorar Em verdade Quero te louvar E buscar o teu querer A cada passo meu Pra que a vida possa, enfim, sentido achar Buscar primeiro o reino de Deus É deixá-lo controlar É deixá-lo controlar Cada espaço do viver Todas as coisas Ele vai acrescentar Se o deixarmos revelar Se o deixarmos revelar Para nós o seu poder Com o Senhor Buscar primeira Buscar primeiro o reino de Deus É deixá-lo controlar Todo espaço do viver Todas as coisas Vem e vai acrescentar Se deixarmos revelar Para nós o seu poder Se deixarmos revelar Para nós o seu poder Todas as coisas Ele vai acrescentar Se deixarmos revelar Para nós o seu poder Não sai primeiro O reino 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 O reino